Hoje vamos explorar a vida e o legado de uma das figuras mais importantes da história do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Nascido em 1827. Cresceu em Alagoas. Sua vocação militar o levou à Academia Militar do Rio de Janeiro, onde se destacou como líder. Logo, sua coragem e habilidade estratégica chamaram a atenção de todos. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro liderou um grupo de militares determinados a derrubar o Império. Assim, a proclamação da República ocorreu, e Deodoro tornou-se o primeiro presidente do Brasil, um marco na história nacional. Durante seu mandato, enfrentou grandes desafios, como a transição do poder monárquico para o republicano. Sua determinação para unificar o país e promover reformas políticas e sociais marcou sua gestão. Após renunciar ao cargo, deixou um legado importante. Sua liderança inspirou gerações futuras a lutar pela democracia e justiça social.